Se acomode aí que o desafio de hoje é extremamente hardcore. Vamos pegar uma partida entre Brasil versus Argentina. Obviamente a gente é no Brasilzão da massa, mas teremos uma difícil missão. Vamos ter que marcar um gol de falta com cada jogador do time titular, desde o atacante até o goleiro. Será que a gente consegue? Será que isso é possível? Já comente aí embaixo quantos gols vocês acham que a gente vai conseguir marcar ou se de repente vamos conseguir marcar os 11. Lembrando também que no primeiro link da descrição tem esse super patch para PES 2021. Ele é totalmente 100% atualizado e para a galera dos consoles tem a opção do Option File também 100% atualizado. E tem outros aí na lista, desde patch para EA FC 24, para PES 2013, 2017 e muito mais. Agora chega de enrolação e hashtag partiu. Deixa o like. Vamos bater com o Vini Jr. Hendrick, deixando ele de centroavante. Rodrigo Neymar Jr. E também o Bruno Guimarães, o João Gomes, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, o Arana na esquerda, Ian Couto na direita. E eu vou deixar o Alisson. Vamos bater com ele também. Vou deixar o Militão no lugar do Gabriel Magalhães e vamos jogar com exatos 30 minutos de duração para exatamente ter muito tempo para acabar essas faltas. E obviamente vou deixar aqui no nível profissional para não ficar tão apelão à máquina. E tá aí rapaziada, a primeira falta é dar um confere. Vou tentar manter uma ordem. Tá aqui o Neymar preparado para cobrança. Mas que é, vou bater com o Neymar primeiro. É uma bola um pouco distante, a gente não vai poder segurar para baixo que vai vir fraco. Vou segurar para o lado para fazer bem curva e tentar enganar o goleiro. Caprichou Neymar na primeira. E tira essa camisa, tira essa camisa para comemorar Ney. É gol do Brasil. Já temos aí então, Neymar não pode marcar mais. A partir desse exato momento, só outro jogador da Celesta. Pelo menos um golzinho a gente mandou para a rede. Teve uma vantagem aqui, eu chutei de propósito para não ter essa vantagem. É a segunda falta que a gente consegue cartão amarelo aí para o Romero. E agora vamos seguir a ordem então. O Hendrick é o primeiro, a gente já fez com o Neymar, né? Mas vamos começar novamente. O Neymar já computou o gol dele. O Hendrick bate mal para caramba. Não tem tanta curva. Vou ter que tirar um pouquinho mais aqui. E vamos chutar mais forte. Vem para a batida, Hendrick. Ah, moleque! Duas cobranças, dois gols. Tu tá de tiração. Dois gols de falta. O próximo agora é o ponto esquerdo, Avine. Ou direito, Rodrigo. Ah, acontece, mano. Tentei cavar a falta ali e acabou que sobrou para a gente meter o terceiro gol. Cara, quando chegar nos zagueiros vai penar se a gente chegar, né? Vamos caprichar, Avine. Vem, Avine. Vem para a bola, Avine Júnior. Cara, pegou. Pegou, mano. Que isso? Que isso, mano? Eu já estava comemorando. Tentando cometer a falta ali. E acabei que sobrou com o Ney e 4x0, Brasil. Agora é gol, hein, Vini? Depois daquela defesaça do Martínez, não tem como ele pegar essa. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá pegando até pensamento. Outra bola do Vini lá no cantinho e o goleiro danado defende. Agora reparem nessa sacanagem, mano. Eu sofri a falta. Aí eu fui chutar, né? O juiz deu vantagem, ó. Falta no João Gomes. Eu fui chutar para fora só para ele dar a falta. Acabou que eu meti bola na gaveta. E daí não tem como, cara. Agora é bola colocada segurando para baixo e tirando do goleiro na curvinha básica. Vai, Vini. Vai, Vini. Ai, meu pai sagrado no travessão, cara. Mais uma daquele esquema. Sofrendo a falta, batendo para fora. Tentando, né? Para não ter a vantagem em mais um gol para o Brasil. Bora lá, Vini. Dessa vez do outro lado, rapaziada. Dessa vez ele não vai, ele não vai, ele não vai. Perdoa, Vini. Malvadeza, o terceiro brasileiro a marcar de falta e a Argentina já está com um a menos. Olha aí a batida. Sem chance. O Martínez nem pulou dessa vez. Agora então mais uma falta aqui com o raio, rapaziada. É para meter o quarto do Braza. É para fazer... Tá lá no travessão. E que carrente a linha. Brincadeira, velho. Bora caprichar essa rapaziada. Vem o raio na batida. Na trave. Ai, ai. E, manos, nesse momento, sinceramente, a Argentina ali com três expulsos, vários jogadores com amarelo, vai dar a W.O. Eu acho que é o melhor para se fazer e conseguir essa falta com todos os jogadores. É jogando no modo de treinamento. Então, bora lá, que lá a gente consegue bater e posicionar a bola de qualquer distância. Bora lá então, rapaziada, com o Rodrigo aqui. Não é para nem pensar em perder a Rodrigueira. Tirar um pouco da barreira, fazer uma curva para dentro. Dentro e caixa, moleque. Vamos escolher mais um. Vou botar 23 metros. A gente já fez gol de falta com os três atacantes. Ender, Kivin, Rodrigo e o Neymar. Agora é o João Gomes. Rapaziada, é muito... O João Gomes é muito ruim. Cobrança, mas bateu lindo. Lindo demais. Vamos pegar mais uma de 23 metros. Já fizemos aí com dois no meio campo. Só falta o Bruno Guimarães. O restante é a galera da defesa. Vamos lá, Bruno Guimarães. No capricho. Sem chance para o goleiro. Só dessa distância, hein, mano. Vamos agora para os caras da defesa. Temos aqui o primeiro, que é o lateral esquerdo. 66 para o Arana. Bate de canhotinha. Vamos tentar tirar no oposto do goleiro. De primeira, moleque. E é sem cortar o vídeo. Bora, Ian. Bora, Ian. Coutou. Caprichou. Ih, sem chance para o goleiro. Mais um, hein. Agora que o bagulho vai ficar muito mais interessante. Porque os zagueiros vão para a cobrança. O primeiro que temos aqui é o Marquinhos. Para caprichar, hein, Marquinhos. Meteu curva nela. Hum, pai. Bateu até que bem. A curva do Marquinhos é boa. Será bem do goleiro, hein, cara. Vai, Marquinhos. Vai, garoto. Botou. Sem chance. Na gaveta. 23 metros. E o próximo agora vai ser o outro zagueiro. Éder Militão. Vamos lá, Militão. Cara, só falta tudo de zagueiro e depois é goleiro, hein. Vai, rapaziada. Capricha, Militão. Sem chance. Agora eu quero ouvir. Agora a situação vai ficar, no mínimo, exótica. O pior batedor de todos, obviamente, normalmente é o goleiro. Se não fosse um cara como o Rogério Senna, o Chilaver, paraguaio. É, mas o Alisson é péssimo. Então vamos desse jeito. Será que ele acerta na primeira? Na primeira? Nossa. Peguei muito, muito mal. Mal pra caramba. Agora. Partiu, bateu, sai pro abraço. Sai pro abraço. É gol. É gol. É golaço do Alisson. Tá maluco, irmão. Tá maluco. A gente fez vários gols de falta ali durante o tempo normal. Mas, infelizmente, né, na hora de bater os pênaltis ali, a Argentina tava ficando. As faltas, aliás, né. A Argentina já tinha o último jogador pra ser expulso. Ia dar a WO. Então, por isso, a gente teve que ir aí com o modo treinamento. Mas, concluímos com todo mundo. É gol com cada jogador aqui do goleiro ao atacante. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like. Já se inscreve aqui embaixo. Lembrando que o primeiro link na descrição tem o melhor patch da história pra PES 2021. É esse que a gente tá jogando. Ele é completasso. Já vai com o jogo junto. Tem a opção disso. Caso você tenha um console, tem os option files aí também 100% atualizados. Tem o patch pra EA FC24. Tem patch pra FIFA. Tem patch também pra PES 2013 e 2017. Enfim, mano. Uma infinidade. Tudo aqui na descrição. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. E... Má! Má! Obrigado.